Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial pra mim, pro Jonathan e eu acho que pra vocês também. Eu tô aqui no quarto da Bianca olhando pra essas coisinhas que eu e Jonathan montamos com tanto amor e carinho e imaginando que não vai demorar muito até ela tá aqui com a gente usando todas as coisinhas que preparamos pra ela. Eu e o Jonathan discutimos sobre o tipo de parto que iria trazer a nossa princesa ao mundo e o Jonathan, que é médico e tudo mais, ele acha melhor um parto normal. Então eu tô assim morrendo de medo porque eu sempre vejo em filme, novela, essas coisas e sempre ouço falar também, vejo na internet, que dói demais, demais, que é muito dolorido um parto normal. É sem anestesia, sem nada. Mas o Jonathan disse que é melhor do que anestesia, que anestesia pode fazer mal, alguma coisa assim. Ele tá com muito medo, sabe? Eu acho que é normal dos homens ficarem nervosos na hora que o bebê nasce. Então ele tá muito nervoso, tipo, muito nervoso mesmo. Ele tá assim desesperado e eu aceitei fazer o parto normal, que eu queria fazer cesárea, né? Mas eu aceitei pra ele ficar mais calmo, pra ele não ficar muito tenso, né? Porque não é legal isso. Vai que ele tem um infarte aí e morre, né? Então, venham ver as coisinhas que já arrumamos pra levar pro hospital. Então, meus amores, as malinhas já estavam todas prontas, mas aí eu desfiz tudo pra poder mostrar pra vocês. A laca aqui brincando pro meio, mas enfim. Aqui, ó, essa bolsa onde eu vou levar as fraldas, que estão aqui, tá vendo? Olha, de recém-nascido. Porque, né, tem que ser de recém-nascido, tá vendo? Olha. Ai, gente, ignorem a laca aqui, que ela tá nessa fase de ficar latindo e uivando. Aqui em cima da cama, ó, a laca ali. Então, aqui em cima da cama tem as coisinhas da bebê, produtinhos tipo shampoo, sabonete, tem meus cremes, coisas tudo que tem, né? Uma coisa não só pra bebê, pra mamãe também, né? Minha escova de cabelo, a escovinha da bebê, que ela tenha cabelo, né? Tem que deixar pintadinho, bonitinho. A laca sempre aqui, não consigo nem ir pra frente. Olha só que delicinha. Pena que ela vai ter que ficar aqui quando eu for pro hospital. A gente vai deixar a chave do apartamento com o vizinho, pra ele vir colocar comida pra ela, brincar com ela, né? Pra cuidar dela enquanto nós estivermos no hospital. Mas aqui, voltando, aqui estão as minhas roupas, que eu vou levar. Tá a minha mala, a mala da Nenê. Ali tem bebê conforto. Essas daqui são as roupinhas que eu vou levar pra bebê, ó. Deixei tudo dobradinho, já que eu lipei aquele dia, quando eu mostrei a rotina da manhã. Que se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui na descrição. Tem a câmera pra filmar, que tem que ter tudo muito filmadinho, tudo registrado. As toalhas, tá falando que tem que levar a toalha, enfeitinho pra colocar na porta. Eu vou levar esse bebê conforto pra trazer no carro. E inclusive, nós vamos no carro do Dr. Paulo, porque como vocês sabem, o carro do Jonathan é pequeno, só tem dois lugares e não dá pra trazer bebê. Nós resolvemos comer alguma coisa antes de ir pro hospital. Como vai ser parto normal, aí a gente não sabe, né, quanto tempo demora até a bolsa romper. Então, a gente tá indo antes, que a gente vai dar a entrada no hospital e esperar até a hora do nascimento da nossa princesa Bianca. O Jonathan tá tomando banho enquanto eu tô aqui me arrumando, eu já tô pronta pra ir pro hospital, tá tudo pronto. E agora nós vamos tirar as últimas fotinhas aqui com esse barrigão em casa, que depois as próximas vão ser com a Bianca. Já chegamos aqui no hospital, olha, o Jonathan desesperado, já foi correndo na frente e eu vim mais devagar atrás pra poder filmar tudo aqui pra vocês. Ali tá o Dr. Paulo com a Gugu e a esposa do Dr. Paulo, que vieram também acompanhar a gente aqui no nascimento da princesa Bianca. Tão aqui, olha, todos também muito ansiosos, muito empolgados. Tá de noite, então não tá muito lotado o hospital. Ali tem uma moça com o bebê e acho que é o namorado dela, não sei, irmão, sei lá. Que também deve estar esperando aqui pra ser atendido, alguma coisa. E o Jonathan aqui desesperado, né, nem sabe o que fazer da vida. Então o Jonathan tá ali já dando a entrada no hospital, que a gente vai esperar aqui até a bolsa romper, que é melhor do que esperar em casa e acontecer aqueles casos que o menino nasce dentro do táxi, dentro do carro e tudo mais. Mas, gente, olha só, eu também vou estar postando no Instagram as várias fotinhas que eu tirei em casa, que eu vou tirar aqui no hospital com o pessoal, que eu vou tirar no quarto, postar todas as fotinhas no Instagram. Então não deixem de me seguir lá, tá bom? O link vai estar aqui na descrição. E parece que a mocinha que tá ali tá grávida também. Será que ela vai ter bebê? Será que ela vai vir fazer ultrassom, alguma coisa? Sei lá, essa hora da noite, né, nunca se sabe o que tá acontecendo. Mas enfim, então vamos lá, gente. Já pegamos o quarto, olha, já estamos indo, já vamos lá em cima, que os quartos são aqui no andar de cima. A Gugu já sentou ali, ó, na salinha de espera, né, na salinha aqui dos quartos. Aqui, ó, a mocinha ali também já foi chamada, já subiu. Acho que ela vai ter bebê também, gente, que ela tá aqui em cima na parte da maternidade, que aqui em cima é só a maternidade. Então provavelmente aquele deve ser o marido dela. Bom, o meu quarto é o 3. Aqui a Gugu não quis entrar, tá assistindo TV aí, que ela prefere esperar. E olha só como esse hospital é bonito, gente. Tem essa área verde aqui, olha, dá pra ver lá fora, que é muito bonito lá fora, olha, vocês tão vendo? Aqui tem outro recepcionista, é muito lindo, é muito chique esse hospital. Aqui, ó, quarto 3, eu vou entrar aqui agora e vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o quarto, o Jonathan tá lá apavorado olhando pela janela, tem guarda-roupa pra guardar as coisinhas minha e da bebê. Aqui é onde fica paciente, né, onde eu vou ficar, tem uma cadeira. Mas pelo que eu tô vendo, não tem aonde o Jonathan ficar, a não ser que ele fique no sofá. Mas do jeito que ele é cheio de frescurinha, eu acho que ele vai querer pedir uma cama, né, tipo, aqui como é um hospital particular, você tem várias opções pra acompanhante e tudo mais. Olha só a vista linda que tem aqui do quarto, tem a pessoinha passando lá fora e tem toda essa mata maravilhosa que eu adoro natureza, muito relaxante, muito calmante, né, pra alma, né, muito bom. O quarto é bem grande por ser tudo particular, né, aqui é o banheiro, vamos ver o banheiro, bem grandão também, olha, que é pra, a enfermeira pode dar banho assim, nas pacientes e tudo mais, tem o chuveiro e, sei lá, gente, eu tô tão agoniada com tanto medo desse parto, eu tô com muito, muito medo mesmo. Mas eu vou ser forte, eu vou conseguir, vocês vão ver. Bom, gente, já tô aqui no quarto, a enfermeira já trouxe a roupa que eu devo colocar, eu vou me trocar agora e já vou lá na salinha lá fazer os exames, tem que fazer, pra ver se eu posso fazer parto normal ou se deve ser cesárea, tô assim muito, muito ansiosa e muito nervosa. O Jonathan vai entrar comigo na sala de cirurgia, né, na sala do parto, que ele vai acompanhar todinho o parto, então ele também vai ter que colocar uma roupa especial pra evitar contaminação, bactéria, essas coisas, aquelas roupinhas de hospital e, ai, nossa, é tão tenso esse momento, eu já vou me trocar, já vou lá pra sala de espera. Então, gente, eu já estou aqui na sala de espera do hospital, com essa roupinha de hospital. A cada minuto que passa, a ansiedade só aumenta. Aqui comigo, tá também aquela moça que eu mostrei, sabe, que eu falei que ela tava aqui, grávida também, que eu não sabia o que ela ia fazer, se ela ia ter bebê, se ela ia fazer outra ação, alguma coisa. E, como eu desconfiava, ela tá aqui pro parto da filhinha dela também, eu conversei um pouquinho com ela, o nome dela é Eve e ela é muito legal, gente, de verdade. E o bebezinho é filho dela, ele chama Arthur, ele é muito fofinho, mas como ele não pode, ficar aqui no hospital, Barney já ligou pra avó dele e vim buscá-lo, né? Então, você pode se apresentar pros meus amores que estão aqui assistindo a gente agora. Oi, meu nome é Eve. Então, eu vim aqui no hospital ter a Alice, que é a minha segunda filha. Eu tenho um filho que se chama Arthur. Pra quem não conhece há mais tempo lá do Instagram, sabe que eu tenho um filho. E essa vai ser a minha segunda filha, Alice. O meu filho tá na causa da avó, porque crianças não podem vir ao hospital. E eu vim com o meu marido e conheci a Branca aqui. E ela é uma fofa, gente. É uma fofa. E pra quem não me segue no Instagram, o meu Instagram é Eve Fortuna, com dois R no final. Segue lá. É o meu Instagram meio paradinho agora, por causa da minha filha, né? Que eu tô no hospital. Mas tem muita fotinha legal lá, vai lá curtir. Isso, gente. Segue ela lá no Instagram, porque a Eve é uma fofura. Eu até já peguei os contatos dela pra gente poder ficar amiga, né? Não só se ver aqui e depois cada um ir pra um lado, porque ela é muito legal. Eu gostei muito dela. Aí, quem sabe, mais pra frente, nós fazemos um passeio juntas, né? Em família. Ela com a família dela e eu com a minha. Nós nos encontramos até no aniversarinho dos bebês, né? Das crianças. Fazemos festinhas. Um monte de coisa. Muitas coisas podem acontecer, né? Eu estou muito nervosa por causa do parto. E você, Eve? Então, eu tô calma e ansiosa ao mesmo tempo. Calma porque eu já tive um filho, então eu sei com uma experiência. Mas ansiosa pelo fato de que a minha filha vai nascer. Então, o meu parto vai ser normal, porque eu prefiro estar ali, sabe? Vendo meu bebê nascer, sentir na hora quando ela nascer. Então, ai, meu Deus. Eu tô bem ansiosa. Tchau, amiga. Boa sorte. Boa sorte também, amiga. A gente se vê. Ai, gente. A Eve acabou de ser chamada pelo médico e eu tô, assim, super nervosa, super ansiosa, né? Bom, gente. Essa daqui é a sala de cirurgia. É nessa sala onde a minha princesa Bianca vai vir ao mundo. E é nessa sala também que eu vou sentir muita dor do parto, da minha primeira filha, da minha princesinha, do amor da minha vida, que eu já amo incondicionalmente, mesmo antes de ver a carinha linda dela. Vai ser aqui que tudo vai acontecer e que eu vou dar a vida a uma pequena princesa que vai participar muito aqui do canal e também lá do Instagram. E que eu espero que vocês gostem dela. Agora, eu não vou mais poder filmar, mas vai ter um fotógrafo fotografando tudinho aqui. Pro álbum e pra vocês. E esses foram os últimos momentos em que a Bianca passou aqui dentro de mim. Os últimos momentos em que eu e ela éramos uma só. Papai e a mamãe estavam aqui, muito ansiosos pra sua chegada. Quando as contrações começaram, o papai ficou desesperado. E a mamãe sentiu muita dor, muita mesmo. Mas não importava, pois era por uma boa causa. Afinal, você estava chegando, Bia. E você é tudo que nós mais queríamos daquele momento. Nono mês aguenta. Você já tá chegando. Só quero um jeito de te encontrar. Agora vem a pressa, o choro e a dor. E eu, eu nem ligo em ter que sangrar. Tudo que eu quero é você aqui nos meus braços. E já tá na hora de você chegar. As dores só aumentaram. Então, fui levada pra sala de cirurgia. Oh, desculpa! Oh! 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 Mesmo sofrendo aquela dor insuportável, tudo que eu conseguia pensar era minha filha. Bianca! 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 Eu nunca havia sentido tanta dor em toda a minha vida. E o Jonathan ao meu lado o tempo todo. Me ajudando e me apoiando. E eu passaria por isso mais mil vezes se fosse preciso. Oh! E então, minha princesa chegou ao mundo! A minha filhinha com aqueles olhinhos pequenos, redondos, azuis, brilhantes. Eu nem sabia que eu podia amar tanto um serzinho tão pequeno. E foi aquele momento que minha vida mudou. Foi nesse momento em que eu me tornei mãe. Depois que minha filha nasceu Eu estava bem, pois o parto foi normal Diferentemente se tivesse sido cesárea E eu não aguentei de ansiedade pra ver ela Então eu vi até aqui o berçário pra vê-la Eu não aguentei, eu precisava ver ela E é impossível, tipo Impossível mesmo de descrever a sensação De estar aqui olhando Pra esses bebezinhos recém-nascidos E de ver minha filha, minha filha Minha filha, ali dentro Olhem só que coisinha mais linda Do universo, eu nem acredito Parece que é um sonho, sabe É impossível de descrever, mesmo De verdade, eu não sei se é felicidade Alegria, eu não sei o que é E eu não sou a única mamãe coruja Aqui do hospital, quando estávamos lá Olhando a nossa princesa Estava também a Eve com a família dela O marido e o filho Estávamos lá, nos parabenizamos Por essa maravilhosa Conquista, né, esse presente maravilhoso Que recebemos Que são as nossas filhas Não existe nada Nada no mundo Que seja mais importante Do que um filho É a coisa mais maravilhosa do mundo Eu não sabia que essa era a sensação Quando eles falam Ah, é amor de mãe, não sei o que Eu não sabia que era uma coisa Tão incrível Tão, assim, sem explicação É a melhor coisa do mundo É a melhor sensação do mundo Não existe nada Nada melhor do que isso Ela é a coisa mais preciosa da minha vida Daí eu voltei pro quarto E pra minha surpresa Olha só como estava Olha só o que o Jonathan aprontou aqui Ali ele, olha A minha reação E olha só Que bonitinho, gente Trouxe balões Colocou um enfeite na porta Olha o tanto de coisa que tem aqui Flores pra todos os lados Olha quantas flores E a minha filhotinha Tá ali, olha Tava chorando Tenho que cuidar dela Tenho que dar mamar Ai, que alegria Olha só, gente Ela já tá de roupinha Não é a coisa mais linda do mundo, gente Fala sério Vocês que fizeram hashtag De vem bibi Vem princesa Vem Bianca Ansiosa pela Bianca E agora ela está aqui, olha Então eu vou dar uma pra ela rapidinho E já continuo aqui gravando pra vocês Agora que a minha Bianquinha já está amamentada Já está quietinha Tá dormindo como um anjinho, gente Olha só que fofura Dá vontade de abraçar, agarrar e morder Essa coisinha gostosa da mamãe Mas agora eu vou aproveitar que ela tá quietinha dormindo E vou mostrar o resto pra vocês Olha só as coisinhas que ela ganhou Roupinhas Muitas flores o Jonathan trouxe Muitas mesmo Ali tem o bebê conforto que ela vai pra casa Tem bichinhos que o Jonathan trouxe A malinha dela É, o Jonathan comprou mais bichinhos de pelúcia, gente E olha só Aqui em cima tem mais flores Tem muita, muita flor aqui Nunca cheguei a tanta flor na minha vida O Jonathan está muito empolgado Tipo, muito mesmo Porque essa é a primeira filha dele Por incrível que pareça Porque geralmente os caras mais velhos Assim, na idade dele Já tem filhos, né Eu não vou entrar em detalhes agora Porque ele teve uns problemas aí na juventude Mas se vocês quiserem muito saber Eu conto pra vocês Então vocês me falam Agora deixa eu ver aqui o meu pratinho que é que acordou e tá chorando Vocês já viram alguma coisa mais fofa que essa? Eu nunca vi Agora eu sei que é amor de verdade E é claro que o Jonathan não ia perder essa oportunidade De filmar o contato entre mamãe e bebê Eu sou mamãe de primeira viagem O Jonathan é papai de primeira viagem E nós dois somos inexperientes Mas vocês podem ter certeza que essa Bianquinha aqui, olha Vai ser tratada melhor do que uma verdadeira princesa O Jonathan tá assim, radiante, sabe Ele tá muito feliz Ele tá rindo sozinho Ele fica com um sorriso no rosto Ele tá tão feliz Tipo eu, sabe Que como eu disse, ele nunca teve filho Porque ele teve uns problemas muito graves, muito sérios na juventude E esses problemas fizeram com que ele perdesse uma boa parte da vida dele E que se vocês quiserem, vocês me falam Que um dia eu conto pra vocês num vídeo futuro E conto também o motivo das coisas estranhas que ele faz Mas agora vamos falar sobre coisas felizes Estávamos aqui de boas amando a nossa bebê Quando o Jonathan recebeu uma ligação Com uma notícia horrível Gente, aconteceu uma tragédia Eu não sei como falar pra vocês Eu nem sei, eu nem vou falar agora o que aconteceu Vou deixar pro próximo vídeo Porque a gente tá assim, desesperado, sabe Desesperado Então é isso, meus amores Eu e a Bianca já recebemos alta Já tirei a roupinha do hospital, né Vocês tão vendo Já tô pronta pra ir embora Mas eu tô assim, muito feliz pela Bianca E muito triste ao mesmo tempo Pela coisa horrível, horrorosa que aconteceu Tô assim, sabe Se fosse num outro momento Num outro dia Que não fosse nesse dia mais especial da minha vida Que foi o nascimento da minha princesa Nem sei como eu estaria agora E o Jonathan, principalmente ele, gente Acho que não teria se matado já Se não fosse pela nossa filha Eu ia dizer que tô indo pra casa Mas eu não estou indo pra casa Nós vamos pra casa do Dr. Paulo Pra ver o que vai ser da nossa vida a partir de agora Sabe, gente Chega a ser muito triste o que aconteceu Comigo e com o Jonathan Mas a gente tem a nossa princesinha Nós temos a Bianquinha E é isso que importa Nós estamos bem E nós recebemos uma telegação também de um vizinho Dizendo que a Laika está bem Que eles conseguiram salvar a Laika E ela tá na casa desse vizinho Nós temos que ir lá buscar ela E vamos pra casa do Dr. Paulo Mas o vídeo já tá muito longo Senão eu contava pra vocês direitinho o que aconteceu Num próximo vídeo eu conto Mas eu espero que vocês tenham gostado Vídeo, eu gravei todo amor e carinho pra vocês Nascimento da minha Bianquinha E embora essa desgraça tenha acontecido Ocorrido com a gente Nós estamos infelizes Ter uma nova integrante da família O que importa é a gente ter saúde E tá com quem a gente gosta Com quem a gente ama Agora nós somos uma família, né? E a gente vai superar isso Vocês vão ver E eu quero dizer que eu amei cada uma das hashtags Que vocês criaram não só no Instagram Mas também aqui no YouTube Eu fiquei muito feliz Adorei as hashtags Sério, amei de paixão Mas então o vídeo já vai ficando por aqui Porque eu ainda tenho que dar um jeito na minha vida Depois de tudo que aconteceu E então, Ivy Como é que foram as coisas? O que você achou de tudo isso? Eu amei participar desse canal Um canal maravilhoso Essa pessoa maravilhosa que é a Branca Espero que ela me convide mais vezes Pra participar desse canal Que com certeza eu vou vir E a experiência do meu parto foi maravilhosa Como sempre, né? Você tá tendo um filho Então é maravilhoso E um beijo Se inscrevam aqui no canal da Branca Vou me seguir lá no Instagram E um beijo Isso mesmo, gente Se inscrevam aqui no canal Ative o sininho pra notificações Assistam os outros vídeos E eu queria mandar um beijo Pro canal Qualquer Coisa Que é sempre o primeiro Que tá aqui assistindo os vídeos E comentando Que inclusive foi o canal Que criou a hashtag 1k da Branca Então, gente Vamos chegar a 1k de inscritos no canal Então, um beijão pra você E se você gostou do vídeo Deixa aquele like Pra ajudar aqui o canal Deixe seu like Se você gostou da Bianca Compartilhem o vídeo Vamos tentar atingir a meta De mil inscritos aqui no canal Sendo que a cada 100 inscritos Eu vou trazer alguma coisa De especial pra vocês Vou fazer votaçãozinha Lá no stories do Instagram Então não deixem de me seguir lá O link vai tá aqui na descrição E eu espero Mesmo que vocês tenham gostado Porque esse dia foi Tipo O melhor da minha vida O nascimento da minha filhinha Então, até o próximo vídeo E tchau